Fala, cambada de corintiana, gente fina do canal, bom dia pra todo mundo aí, voltando aí depois de alguns dias postando vídeo fora do horário aí da manhã, então hoje eu vou voltar aí pro horário da manhã, da continuidade daqui pra frente esses dias eu tive alguns contratempos aí, foi complicado, então acabou ficando meio desconexo aí os meus horários então galera, falar aí da matéria que tá na tela e olha, eu vou te falar, desanimador viu, se é assim, tá mais do que provado que o cara é campeão de fazer pataquada mesmo se essa informação for correta, ele só veio a descobrir que o técnico, o Zanardi no caso, que já tava dirigindo o São Bernardo no campeonato não tinha condição de dirigir o Corinthians por causa das cláusulas do campeonato, nossa cara, pelo amor de Deus que incompetência cara, que incompetência e aí todo mundo fala do Kuka e do Kuka eu já respondo na lata ele não vai ter saco roxo, ele não vai ter coragem de bancar o Kuka o Kuka realmente podia dar uma solução pra esse time o Kuka seria um dos poucos técnicos do mercado, se não o único no momento que poderia chegar em poucos jogos a arrumar o time e livrar o Corinthians de passar um vexame histórico no campeonato paulista mas não, esse diretor ele não tem, esse presidente ele não tem coragem não vai ter coragem de contratar o Kuka era o mais certo a se fazer, pela situação que se tornou e como que o cara vai e demite sem ter outro técnico a gente vê que é muito raro os times demitirem técnicos no campeonato paulista por causa dessa situação toda que gera espera terminar o campeonato paulista e aí pega um outro técnico e aí é aquilo né o Corinthians ele, pra escrever um novo técnico ele tem que comprovar um acordo com o humano ele não pode fazer isso sem ter o acordo com o humano o técnico ele não pode ter dirigido um time no campeonato paulista e o técnico ele tem que estar como contratado não pode ser um auxiliar pra dirigir o time tem que ser um técnico contratado cara, que pataquada que pataquada então é assim galera eu não sei o que vocês pensam mas pra mim um presidente que chega na coletiva e fala que vai manter o humano que o humano é o técnico até 2025 e poucas horas depois ele demite o humano chamo o Zanardi pra ir conversar no Parque São Jorge sem ter demitido o humano demite o humano depois disso então cara, é pataquada atrás de pataquada eu até tenho um certo tipo de esperança nessa diretoria nova até porque a última realmente não dava mais precisava renovar só que cara, cada vez mais o cara vai mostrando que não tem capacidade pra poder fazer isso espero que eu esteja enganado que as coisas comecem a melhorar mas no curto prazo das coisas que ele vem fazendo uma pataquada atrás da outra cagando e sentando em cima vai provando que não tem capacidade pra fazer isso a única pessoa que eu confio ali do que eu vejo falar confio entre aspas né é o diretor financeiro sempre muito consciente nas entrevistas explicando a situação mostrando o tamanho do problema as dificuldades que vão ser pra poder arrumar agora o presidente ele, sei lá, ele acha que ele é o Emir do Qatar e que vai poder ficar gastando mandando o técnico embora contratando o jogador de qualquer jeito vamos aguardar pra ver o que acontece nos próximos dias fato é que o Corinthians precisa resolver logo essa situação porque tem que arrumar um técnico porque tem que no mínimo terminar o campeonato paulista de uma forma digna beleza galera? não esquece, deixa o seu like se inscreve no canal é muito importante chegou até aqui se inscreve deixa o like e até a próxima vai Corinthians